Escreveu poesia, eu nunca fiz nada em prosa Aí de repente eu comecei a escrever Sempre ele tava morando aqui, esse amigo é o Edgar, né? Ele... eu mostrava, mostrava algumas coisas pra você também É o desenhista das capas Um grande artista É um grande artista, é Identifica, você se identifica com o desenho? Eu me identifico porque tá em comunhão com o que eu faço É um trabalho de vanguarda E ele... No primeiro livro ele procurou criar um corpo seco Que é a lenda regional daqui De Ituiutaba, Minas Que é sobre um filho amaldiçoado pela própria mãe que se torna um zumbi Então ele pôs... parece que ele pôs até feições mineiras no personagem Se você observar, ele tá com um chapéu Que é um chapéu que o pessoal usa muito por aqui E tem horas que eu olho pra ele assim Me lembra algo mágico, algo assim Como se fosse o Mr. M E ele... Já o segundo Tem a ver com rapidamente Porque ele coloca uma chave na boca Como se... se ele fosse o personagem Fosse se libertar pela palavra Já quase que... Antecedendo uma coisa que aconteceu comigo E... O que seria esse rápido na mente, né? Uma coisa que se deixa a desejar Pra saber o que é, né? E... A duplicação das figuras ali tem algum sentido pra você? A explicação? A duplicação A duplicação A duplicação pra mim é uma coisa assim Que tá... tá bem assim... Explícito mesmo Que é como se fosse aquela alma Aquela psique saltando Diante da outra Que você não sabe o que é a alma e o que é a psique Porque as duas se misturam As cores estão... são cores fortes, né? O verde, o azul E... Mas ele... ele é uma pessoa... O que orientou essa criação? Ou ele... Não, não Eu deixei ele à vontade A única coisa... o cuidado que eu tomei é que... Que ele lesse assim com cuidado O livro pra criar a partir do livro mesmo Há uma ilustração interna? Ele que quis fazer... Não, essa aí foi um outro amigo Foi o Gazi Andraus que fez Ah, sim E ela ilustra o que? Que eu não consegui compreender Ela... Foi um problema que ocorreu na gráfica, né? Que era pra... Ele me demorou... Demorou a entregar pra mim o... O desenho Aí não deu pra colocar na página, né? Mas aquilo lá é o seguinte É o coração e o cérebro Você não sabe o que é coração e cérebro Um se fundindo no outro É isso Essa ilustração, então Faria, digamos assim Uma referência Àquela parte do seu diálogo Do narrador com a vovó Lilica Em que ela pergunta Você está bebendo Pra tentar Sanar um problema Da mente ou do coração? Aquele diálogo É Será que ele pensou ali? Foi, foi exatamente Você foi na fonte certíssimo Realmente é isso Você não sabe Por que as pessoas bebem? Pra calar a mente Ou pra calar o coração? É a pergunta Eles tentam fazer Tentam calar Calar o coração Mas é impossível calar o coração Mas calar a mente é muito fácil A bebida resolve A bebida resolve Então fica algo meio assim Meio mal resolvido Daí aquela ressaca No outro dia também, né? Sem falar nisso Certo O livro parece Ter uma continuação Você Você Na carta pós-fácil aqui Luciano Você fala assim que Todos nós Normais ou doentes Somos todos seres humanos E que você Com as drogas modernas Você se sente bem? Ou é alguma coisa assim Que você Acha que É preciso de droga Moderna mesmo Pra poder controlar? Como é que é? Você já ouviu falar do X-Men? Já O X-Men é um personagem Que eles são mutantes Eu me sinto Eu não me sinto mal Eu não tenho complexo De ter doença mental Eu me sinto meio mutante É como se eu fosse diferente O mutante Naquele caso Naquelas histórias lá Ele é Alguém que tem um poder Mas ele tem algo De amaldiçoado Algo que Perturba ele Então eu me sinto Meio Se é que esse paradoxo Possa ser dito Meio bom E meio mal Pra resumir Certo Você vai continuar o livro? Esse livro aí Vai depender Do tanto que eu durar Nesse mundo Porque Eu quero dividir ele Um aos 30 Um aos 50 E um aos 70 Por aí Você pretende ampliar Essa Estou parcelando A biografia da minha vida É isso que eu estou fazendo E a psicóloga Viu o livro? Ainda não Mas eu quero mostrar pra ela É O Luciano A experiência na academia E tu tá Bando de letras Tá sendo positivo Pra você? Tá sendo ótimo Porque eu tive oportunidade Em conferir Ajudar a conferir Uma comenda Pra pessoas que Vem Prestigiado E tu e o tábua No sentido de Do lado social Dessas coisas assim Então Eu tenho gostado Além de Que a pessoa Olha com outros olhos Pra gente Depois que a gente Entra pra academia De letras Então é isso As reuniões Você classificaria Assim como Muito intelectuais Muito Não A gente fala de tudo A gente fala até de futebol Pessoas normais Até de futebol A gente fala Não há assim Um direcionamento Só pra literatura Não, não Pelo menos aqui É muito aberta Muito Muito legal Muito livre E E E o tábua é uma cidade Que apesar Na proporção Tem muito escritor Pra população Precisava haver mais Era eleitores Nesse nosso Brasil É isso que precisava Você foi convidado Por quem Pra entrar lá Eu fui Eu Fui convidado Pelo Enio Pelo Enio É o presidente É o presidente Aliás Eu Eu entreguei Tudo que eu tinha Assim de material Vamos dizer assim Do meu currículo Né Eles analisaram E Graças a Deus Aprovaram meu nome Certo E Há alguma pressão Assim Pra que você Produza mais Não Não existe Não existe Esse tipo de coisa Não A gente é Livre criador Mesmo Na hora que dá vontade De escrever Inclusive tem um escritor Aqui O Luiz Vilela Ele me disse assim Não Eu não preciso Que uma pomba Baixe na minha cabeça Pra eu escrever Não Pra mim é uma questão De técnica Eu vou escrevendo Aí eu fiquei pensando Com os meus botões Eu falei Já Eu preciso Porque se eu não me sentir Muito inspirado Eu não escrevo Mas eu também acredito No que ele diz Porque Ele é jornalista Porque É Porque ele é jornalista E também porque ele Desenvolveu Ao longo da vida dele Uma técnica Que ele consegue Ir além É isso Digamos que é uma literatura Mais racional Do que emocional Como eu classificaria a sua Eu acho que é Bom Eu não gostaria de Avaliar o Luiz Vilela Avaliar o Luiz Vilela Porque Da maneira como ele explicou É a técnica Então certamente Ele tem uma receita Ele segue essa receita E sai o resultado Pois é Isso não Não tira o mérito Do trabalho dele Não Não tira De jeito nenhum Mas no seu caso É diferente O ponto de partida É emocional É emocional Tanto que A pessoa que acompanhar O primeiro e o segundo livro Vai perceber que eu Coloquei mais emoção Ainda no segundo Mais emoção no segundo Mais emoção no segundo E o terceiro Eu só espero Não tornar uma criatura Igual aquela do livro Do Susskind Que é o perfume Perfume Eu tive uma professora Muito legal Na Unimap De Piracicaba Que ela Tentou traçar um perfil Da publicidade No século No século dos anos 1900 Né? Século XVIII É, pois é Século XVIII Aí ela Ela Nos falou De uma criatura Que Absorveu Todos os cheiros Do mundo E o cheiro Era a comunicação De maneira Que essa criatura Se tornou Tão inconveniente Para a sociedade Que ela Teve que ser eliminada Eu espero Não me tornar Tão emotivo A ponto de ser Eliminado Do mundo Eu acho o seguinte Eu tenho um amigo Que diz o seguinte Ele fala assim Enxada Pá Essas coisas Nunca trouxeram Revolução O que traz Revolução Para o homem É a arte É a literatura É o cinema E ele está certo Mesmo disso Eu acho que a arte Vem contribuindo Para a evolução Da humanidade Ela não é Simplesmente Uma Digamos Uma manifestação De cultura Ela não é tão Inocente assim Ela é uma manifestação Inloco No próprio sujeito Mas se for Transpor Para a universalidade Aí Ela transpõe Ela Traz coisas Inimagináveis Resgata o que está Escondido É verdade Agradecer ao Luciano Teodoro Vilela Vilela Teodoro Corrige aí Vilela Teodoro Pela gentileza Pela presteza De nos ter concedido Essa A sua palavra As suas impressões E Esperar que Nós possamos Ser bem sucedidos Nessa Empreitada De tentar explicar O processo Da criação Usando para isso Um criador Como você Obrigado Obrigado pela oportunidade Tchau 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 Tchau